Então, eu estou viajando segunda-feira à noite, terça-feira vou estar em Brasília para discutir a Marilmonte, não só a Marilmonte, mas outras emendas que temos que está licitada desde maio do ano passado, que os recursos têm que ser liberados. Então são muitas emendas, são muitos recursos. Agora eu quero focar aqui na Marilmonte porque é quase 3 milhões e meio de real que é para ser investido a Marilmonte, que esse recurso está para ser liberado. Agora eu pergunto e eu vou oficializar, eu vou enviar documento para o governo do Estado que ele apresente o projeto que vai fazer Marilmonte com recurso garantido. E vou também enviar, vou entregar em Brasília esse documento para o DENIT. Se ele tiver a mesma forma que é o projeto, o projeto que está aprovado nos ministérios, se eles garantirem, isso tem que garantir com dinheiro na conta, garantir junto ao projeto que tem que mostrar, apresentar para a população, eu não tenho nenhum problema, eu quero que resolva o problema da Marilmonte. Agora nós não podemos é ficar nessa politicagem, nessa queda de braço, que eu não quero medir força com o governo do Estado, eu jamais vou medir força, porque quem é o município para medir força com o Estado? Quem é o município para medir forças com o governo federal? Jamais, eu quero unir forças, eu quero trazer essa responsabilidade para que a gente possa sentar e discutir como pessoas públicas, como gestores públicos, porque está acima de tudo uma população carente de um serviço que não está acontecendo, e não é culpa do município, e sim de esferas que não estão se encontrando, não estão se sentando para discutir, e não é culpa do prefeito Averal, porque aqui é a prova que nós queremos sim, é a parceria. E para finalizar, quero dizer, alertar mais uma vez a população do meu município e de toda a região que precisa muito da Marilmonte, é que temos que ter todo um cuidado em propaganda, em conversar demais e dizer que vai fazer e não vai fazer, tem que apresentar, apresentar o projeto, e nós apresentamos o projeto. Quem quiser ver o projeto, tanto a equipe do governo do Estado, tanto a equipe do DENIT, se quiser vir aqui, nós apresentamos o projeto e temos a garantia do recurso. Agora eu quero que o governo do Estado apresente o projeto que vai fazer Marilmonte e que o DENIT possa apresentar também, porque nós não podemos estar só na conversa, só no debate político, e sim para a gente fazer e acontecer, e se Deus quiser. A primeira etapa, começando na Rolino, e aí com a extensão, e isso é um projeto antigo, de 309 metros, 309,73 metros, com uma largura de pista de 23, ou 25, é, 23 pontos. Posicionado, de alguns questionamentos que foram colocados nos jornais, na imprensa, e na atual situação da Rua Mané Marimontes, da Avenida. E aí nós colocamos também o nosso engenheiro, que vai dar toda a explanação da realidade da Marilmonte, desde o seu início até hoje.